Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpital. Bom, no dia 8 de fevereiro de 2021, pela semifinal, teremos a Wally do Egito contra a Bayern de Munique da Alemanha. Pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA de 2020, que está sendo disputada agora em fevereiro de 2021 por causa da pandemia de coronavírus. Bom, o Wally aí não tem mais time que o Bayern de Munique, obviamente. O Bayern de Munique é um time mais forte, então por isso eu vou apostar em 3 para o Bayern de Munique e 1 para o Wally, ok? Na minha opinião, o Wally tem um time bom, mas não vai conseguir bater o Bayern de Munique, então na minha opinião, Wally 1, Wally 3, ok? Valeu!